Hoje, a gente já trabalha com HIV AIDS há um bom tempo, o que eu posso dizer, dentre toda a experiência, de todo esse conhecimento que a gente já pegou tantas histórias de vida, é que façam o teste, independente da sua história sexual, independente da sua vida, façam o teste regularmente. Todas as pessoas que são sexualmente ativas, ou foram sexualmente ativas, elas devem realizar o teste pelo menos uma vez por ano. Não é porque você é casado, não é porque você acha que tem um relacionamento estável, monogâmico, que você está protegido. Tem inúmeros, inúmeros, inúmeros casais, heterossexuais, homossexuais, enfim, de qualquer configuração, que acreditam numa monogamia e acabam sendo surpreendidos por diagnósticos, muitas vezes tardio, porque não se acreditavam em risco. O diagnóstico precoce salva vidas e o diagnóstico precoce é tratamento precoce e é vida com qualidade e é vida com segurança. Hoje a gente está falando de combate ao HIV. Então, além de quebrar estigmas, a gente também está falando de prevenção. Então, dentro da prevenção hoje, a gente bate muito na tecla da camisinha, na tecla de que use camisinha, use camisinha, e nunca na história, eu acredito, do Brasil e do mundo, nós tivemos uma população, seja mais velha ou mais nova, tão conectada à internet e às informações como as nossas hoje em dia. Então, hoje os jovens, adultos, jovens e até mesmo pessoas mais velhas, elas têm conhecimento de sobra sobre métodos de segurança. A grande questão hoje é entender por que não há adesão a esses métodos de segurança. Então, não é a falta de conhecimento do uso da camisinha, não é a questão de ignorância, só que por algum deslize do uso irregular desse mecanismo de proteção, acabou adquirindo a infecção pelo HIV. Então, é a consciência e um hábito. Então, quando você cria essa consciência, esse hábito, que a gente chama de mandala de prevenção, a gente acaba se protegendo e não adquirindo o HIV.